A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOS ANDAMOS DESCALços PERDIDOS PODIDO URBANDO DEDURPADO Inapropriado Desumano Desumano Inapropriado Do direito de um prédio Peste de barco De um de mim Brasil Proveço Recoe Proveço Peração Perfine Ah Pra O café do Brasil, fora e mostram Que o capitalismo na meu cérebro As ruas só são mais dispensas Como as águas coxas de Mariana Como as águas sujas Brinco Azul Fica pra todo lado Até o cristão praticando Te cura na casa sete amiguinhas de branco Xingando o vizinho macumbeiro Macumbeiro, olha lá Fica pra todo o mar Marinho, saada de santos e macetas Patomos do país Mando dos políticos Fenecem o pão em si Estou em quem realmente é que pode ser feliz Deixa um povo desanimado de viver Com mala perdida Profeitos Interrompidos Perdidos com medo No que é que já pode acontecer Música 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 Música